Fala aí rapaziada, tubarãozada braba, no vídeo agora eu vou dar uma dica de como não machucar a pele do cliente quando estiver tatuando. E aí você me pergunta, Marcelo, quando eu tatuo eu não estou ferindo a pele do cliente? Sim, mas um problema de muitos que estão iniciando na tatuagem é ferir demasiadamente. Então para você não ferir excessivamente a pele do cliente, apenas o necessário para ter uma boa pigmentação e a sua tatuagem não ficar falhada, é o seguinte que eu vou falar agora nesse vídeo. Então rapaziada, o que você tem que fazer? Então galera, o que tem que ser feito? Primeiramente, você tem que pigmentar numa paulada só, de uma vez só. Seja na pintura ou no traço, evite traçar várias vezes, uma vez por cima da outra, eu falo isso direto para vocês. Então não fique traçando uma vez, ah não ficou legal, tente fazendo uma porrada só com o traço bem feito, ponto. Esticou bem a pele? Porque muita gente pensa que está esticando a pele e não está. Para de emplastar de muita vaselina, passa só um pouquinho, necessário. Porque se você passar muito, na hora de você esticar a pele, seu dedo vai escorregar, você não vai conseguir pensar para esticar, ponto. E aí o que você faz? Falando de pintura, hein? Sua agulha é magno, você começa a dar uma introduzidazinha na pele até você sentir que alcançou cerca de um milímetro. E aí você vai fazendo assim, esse movimento, é assim que eu faço, zigue-zagueando, como eu mostro sempre para vocês. E aí eu vou tendo uma cobertura perfeita de pintura. No máximo, uma segunda passada. Evite ficar passando várias e várias vezes. Se não, você vai ferir a pele excessivamente e o seu cliente não terá uma tatuagem de qualidade. Porque no final da cicatização, com a renovação das células, o que vai acontecer? Vai ter ocorrido muita inflamação porque a pele feriu demais. Então você deve ter esse cuidado, não fira excessivamente. E agora, para finalizar esse vídeo em trabalhos longos, trabalhos que vão durar um período bem prolongado, evite usar a mesma agulha o tempo todo. Passou de três horas de trabalho? Veja como está a pigmentação. Se você sentir que a pigmentação não está mais igual no início, porque a agulha fica cega. O que vai acontecer? Você vai estar ferindo a pele do seu cliente e não vai estar pigmentando direito. Então o que você deve fazer? Iniciou a pigmentação. Está show? Beleza! Claro, tem que averiguar a agulha, se está direitinho. Está a agulha direitinho? Manda ver! Depois de três horas de trabalho, é interessante você trocar de agulha, pelo menos três horas de trabalho. Porque aí, se o seu trabalho durar seis horas, você tem mais um período de três horas com uma nova agulha e você vai evitar de ferir a pele do seu cliente sem ter uma boa pigmentação. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Não deixe de dar o like e se inscrever, que vai me ajudar pra cacete. Um grande abraço, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho